Uma mãe desesperada. Meu filho era um filho fiel a Deus, obediente, dedicado às coisas de Deus. Um bom pai, meu filho, um bom filho. Desde que o filho foi morto por assaltantes, Dona Eunice não consegue sair da cama. Joeldes Rocha da Silva, de 39 anos, era vigilante em uma montadora de caminhões de Curitiba, no Paraná. O goiano tinha se mudado há menos de dois anos para o sul do país, junto com a mulher e os filhos, numa tentativa de melhorar de vida. Sempre quis ser um policial ou algo para proteger alguém. E estava muito realizado, feliz. E trabalhou um ano, até dia 19. Joeldes cresceu nessa rua aqui de Goiânia. Desde bem novo, tinha um sonho, ser policial. Ele não conseguiu, mas aos 19 anos, virou vigilante. Sempre teve aquele instinto protetor. O mesmo instinto que pôs fim à vida dele. Seria inevitável ver uma mulher frágil, uma pessoa indefesa, naquele momento, chegando para trabalhar, sem esperar. E ele vê aquela cena muito perto e não fazer nada. Então, ele arriscou a vida dele, mesmo sem uma arma, sem um colete, porque é o papel dele, ele está ali para isso. O crime foi na última sexta-feira de manhã. Dois homens que estavam em um carro abordaram uma funcionária no estacionamento da empresa. Joeldes e um outro vigilante tentaram impedir o assalto. Mas um tiro atingiu o peito dele. Apesar de trabalhar na área da segurança, ele não usava nenhum equipamento de proteção. A empresa terceirizada, eles têm vigilantes com arma e protegidos com todo o equipamento. E vigilantes no qual a empresa que contrata tem a preferência de escolher com ou sem a proteção. E ele foi um escolhido para trabalhar sem proteção. O homem de sorriso fácil, sempre de bem com a vida, deixou dois filhos. Um menino de 10 e uma menina de 2 anos. Nós fomos para lá com um sonho. E o sonho foi interrompido. A minha filha de 2 anos entrou em choque ontem. Eu falei, filha, para de chorar. Ela chorou por duas horas e meia, gritado aqui. Ninguém conseguia triscar nela. Ela falou, mamãe, o papai foi longe, lá para o céu. E está doendo muito, mamãe. Eu falei, filha, está doendo aonde? Ela falou, mamãe, está doendo muito aqui. E aqui? Na mesma semana em que foi morto, o vigilante, que também gostava de cantar, compôs uma música. Que para a família, parecia uma despedida. O que eu quero é estar contigo, Senhor Jesus. Eu senti por aquela música tão dolorida e eu ia pedir, eu ia pedir a ele para mudar a melodia daquela música. Ele era o filho mais velho de Dona Eunice, irmão da joeusa, que vai sempre se lembrar com carinho. Daquele irmão sempre alegre e preocupado. Protetor demais, amigo. É tanto que ele tem muito amigo, sabe? Muitas homenagens, assim, sabe? Não tem como não ficar uma lembrança boa. A viúva ainda não sabe se vai continuar em Curitiba ou voltar para Goiânia. Por enquanto, ela segue na casa de parentes e tenta enxergar um caminho sem o companheiro de 20 anos. Eu tenho o coração partido ao meio, porque lá o meu filho ama a escola, estou conseguindo morar, estou conseguindo até então conseguir pagar tudo, aluguel, contas. E aqui eu tenho a família, mas não tenho isso. Então lá eu sou sozinha agora e aqui eu tenho família, então eu não sei ainda o que fazer. Já a mãe, que sente como se tivesse um pedaço do coração arrancado, faz um apelo e dá um exemplo de compaixão. Se for possível, nem que eu vá em Curitiba, mas eu preciso de ver esses homens que fizeram a crueldade para o meu filho. Eu preciso de ver eles e pedir para eles se regenerar.